Como é que sai a lágrima preta na tua voz e na tua interpretação? Encontrei uma preta que estava a chorar e pedi-lhe uma lágrima para analisar. Perdi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio, bem esterilizado. Olhei de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de bota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tens. Ensaiai a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é que estude. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo e cloreto de sódio. A nossa fábrica de energia está aqui representada, feita por mim de uma forma um bocadinho rudimentar, em plasficina. E depois já vou falar destas coisas que estão por aqui. Mas é a nossa central energética e depois tem fábricas de energia aqui na sua membrana interna. Várias unidades de produção de energia. Que tem peças, peças essas que são proteínas, cujo código para as fabricar está no nosso genoma. Que é o nosso livro de instruções. Cada um de nós começa de uma forma muito simples, que são duas células apenas, que se juntam. O espermatozoide e o óleo juntam-se. E depois dá a origem a alguém tão complexo como qualquer um de nós. Que tem em média 50 trilhões de células. 300 tipos diferentes. A que traduzem o código genético, o livro de instruções, de forma diferente. Consoante a hora do dia. Consoante o estado de desenvolvimento. Se está frio ou se está calor. Se está escuro ou se está luz. Consoante o que comemos, se corremos, se estamos devagar, se estamos a dormir. É extraordinário e é funcionar. Não é? É bom. Não espanta haver doentes e doenças. Não espanta nem haver alguém com a saúde. Se nós pensarmos, de facto, em tudo o que é necessário só para formar uma fábrica de energia. São 1500 genos do núcleo. Mais estes 37 genos que estão dentro da mitocôndria. Têm que entrar em conversa. Porque se nós queremos formar uma fábrica de energia. Tem peças que vêm de um lado. Peças que vêm de outras. Tem que conversar para saber quantas peças é que vão fazer. E não se podem enganar. Não é? Porque se se enganam, se imagina. Não é mesmo uma célula. Para perceberem como é que são as reações lá dentro. Imaginem isso. Cheio de pontos e tracinhos. Tantos quanto consigam aqui caber. Isso é a bioquímica simplificada de uma célula só. Só de uma. Imaginem o que são os tais 53 milhões. E eu estava a falar de uma complexidade associada só a uma via metabólica. Nós temos milhentas a funcionar ao mesmo tempo. E diferentes. Porque temos a mesma informação genética ali no núcleo. Mas depois a sua tradução para formar as várias células, os vários cílios, não é igual. Porque o coração não é igual ao rim. Não é igual à pele. Não é igual ao fígado. Não é igual ao cérebro. Não é? Portanto, acordou, costanejou. Uau. Seja lá, fiz um bocadinho. Faça alguma bocadinha de jeito. Porque é o mínimo de obrigação que temos por ter recebido essa dádiva diária, dessa oportunidade de mudar o mundo e de fazer coisas importantes. Às vezes não parece, mas é. Nós todos temos essa capacidade de fazer alguma coisa importante com aquilo que somos, com aquilo que temos e com a forma como usamos o que temos para fazer. E, portanto, quando se fala do pestanejar, tem a ver com essa capacidade de usar a energia para funcionar. Quando isso não acontece, temos as doenças. Doenças que se chamam citopatias mitocondriais. Eu costumo dizer que são como Martina em qualquer hora, em qualquer lugar. Isto são doenças complicadíssimas porque dependem de dois códigos genéticos que têm de conversar. O que é que pode estar errado? Pode haver um erro ali, pode haver um erro aqui ou um erro na conversa. E, portanto, se há 1.500 unidades ali, se há mais 37 aqui, não sabemos quantas há na conversa. Porque desconhecemos como é que esta conversa acontece. Imaginem quantas possibilidades é que há cada vez que nos aparece um doente para diagnosticar. É espetacular encontrarmos uma causa para cada doente. E que, de facto, nem sempre acontece. Nós, às vezes, passamos décadas a estudar um doente e não conseguimos encontrar uma causa extraordinária. Nós não damos valor nenhum. Vocês não davam valor nenhum até hoje de manhã. Mas que amanhã não acordar de uma forma como a gente aqui tem. A partir da manhã de manhã, cada vez que acordarem e pestanjear, Ai, que dia espetacular, o que é que eu vou fazer hoje? Não é que se há mais um dia, está a chover, não está a fazer sol, não está a ir, não tem que ir para ali, não tem que ir para a colar. Não, acordei e pestanjei, igual, que maravilha. A oportunidade de fazer qualquer coisa que eu tenho de jeito. Então, podemos sempre olhar para as coisas numa perspectiva diferente. E esse sentido de utilidade à sociedade, aos outros, ao mundo, não é? Porque o mundo, nós às vezes falamos do mundo como se fosse uma coisa ali ao lado, onde nós vamos de vez em quando, quando nos dá jeito. Quando não nos dá jeito, estamos a dizer assim, o mundo não presta para nada. O mundo hoje em dia é uma chatice. É só problema. Está tudo sujo. Está isto, está aquilo, está com o outro. Mas o mundo somos nós, cada um de nós é uma peça, não é? Desse mundo. E nós às vezes achamos que não vale a pena dizer nada, nem fazer nada, porque somos só um e vale a pena agora estar a reclamar. Claro que vale, porque não fazermos nada faz com que continuem tudo na mesma. E se calhar às vezes pensamos que estamos sozinhos e não estamos, porque há mais gente que pensa como nós. E se cada um fizer, de facto, alguma coisa para mudar as coisas, acaba para mudar. Eu gosto de mudar o mundo, adoro mudar o mundo, deve ser das coisas que eu mais gosto. E é por isso que estou aqui, não é? Porquê? Porque quando eu estou a pantilhar com rosco alguma coisa, estou a mudar o vosso cérebro para sempre. Lamento, estou a informar, mas o vosso cérebro nunca mais será igual. A verdade é essa. Os nossos cérebros, e o meu também não, os nossos cérebros entram em sintonia. As ondas eletromagnéticas modificam-se. Há memórias deste conhecimento, desta partilha, que ficam implantadas e que nunca mais saem. Algumas, felizmente, outras, se calhar ficam assim, assim, na superfície, umas pernas, mas outras não. Ficam lá. E há coisas que nunca mais vão ser iguais. E que é o que nos dá a grande liberdade. O que é que nos dá? É o conhecimento é que nos dá a liberdade de escolher. Porque se nós não tivermos conhecimento, somos impolidos a ir para qualquer lado, mas não sabemos bem o que estamos a fazer. É verdade, não é? Portanto, nós com o conhecimento temos liberdade, mas temos um peso grande que é a responsabilidade de fazer alguma coisa para o outro. Portanto, quem anda por aqui a apanhar conhecimento não se livra da responsabilidade de fazer alguma coisa para o outro. Depois já não pode fingir que não sabia. Mas isso, em vez de ser um peso, é uma oportunidade. É fantástico. E, portanto, com isso podemos, efetivamente, mudar o mundo e mudar as coisas e conhecer, podemos fazer as coisas. É muito sério dizer a um doente, olha, a causa da doença é isto. Porque digo-vos que mais complicado do que ter uma doença má é não fazer a mínima ideia do que se tem. E eu tenho muito contato com os doentes e vou-me apercebendo disso. As pessoas precisam dar o nome. Mesmo que não haja cura, mesmo que não haja tratamento, as pessoas precisam de dar o nome às coisas. E, portanto, é muito sério. Nós dizemos, olha, isto é a causa da sua doença. Tome lá. E, depois, não é. Não é? É muito complicado. Portanto, temos...